Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Por que a contra-ofensiva ucraniana na região sul do país tem tudo para dar errado? Os ucranianos prometeram realizar uma grande contra-ofensiva aos territórios conquistados pelos russos. Inclusive, pediu aos seus cidadãos que se retirem dessas regiões. Assista o vídeo até o final e você verá quais são as grandes dificuldades da Ucrânia para realizar essa ofensiva. Como você pôde ver no vídeo anterior, a Ucrânia diz estar pronta para realizar uma contra-ofensiva em grande escala, com o efetivo de um milhão de soldados. As declarações dessa mega-operação vieram da vice-primeira-ministra Irina Vereshuk e do chefe da defesa ucraniana Alexei Reznikov. Vamos agora listar as dificuldades que a Ucrânia terá caso resolva de fato realizar essa grande contra-ofensiva. Mobilização. Primeiramente a grande dificuldade da Ucrânia, será reagrupar uma quantidade enorme de soldados. Lembrando que quase 5 milhões de pessoas já deixaram o país. Estamos falando de algo em torno de um milhão de militares. Mobilizar todo esse contingente e transportá-lo para a região de confronto com as tropas russas, será um grande desafio para os ucranianos. Logística. Também ligado à mobilidade está a logística, além de levar literalmente essa quantidade colossal de soldados, é preciso transportar equipamentos, alimentos, água, munições, armas dos mais diversos calibres, kits de primeiros socorros, hospital de campanha, banco de sangue e muitas outras coisas mais. Ocultar. Um grande problema para os ucranianos será como ocultar uma tropa gigantesca ao longo das linhas de contato com as tropas russas. Se descobertos, os russos podem fazer um intenso bombardeio que, pode ser aéreo ou com mísseis de cruzeiro. Uma grande concentração de tropas, ainda que estejam espalhadas ao longo das linhas de contato, é extremamente difícil de esconder. Poder de fogo. Com bombardeios a centros de comandos, depósitos de munições e equipamentos, alojamentos e concentração de tropas, é difícil imaginar que a Ucrânia tem à sua disposição armas com grande poder de fogo capazes de fazer frente ao poderio militar russo. Tudo que tem chegado do Ocidente ou tem sido destruído ou capturado pelos russos. A grande esperança ucraniana está no lançador múltiplo de foguetes Aymars fornecidos pelos Estados Unidos. Mas estes são em pequena quantidade e dois deles segundo os russos já foram destruídos. Poder aéreo. Para uma operação dessa envergadura, o apoio aéreo é fundamental. A Ucrânia perdeu praticamente toda sua força aérea ainda nos primeiros dias de guerra, se limitando a utilizar drones fornecidos pela Turquia e Estados Unidos. Organização. A falta de organização é algo gritante nas forças armadas ucranianas. Falta de comando, comandantes que não sabem o que fazer, soldados mal treinados, Tudo isso foi relatado por mercenários que lutaram pelos ucranianos e foram embora, inclusive o famoso sniper canadense também reclamou dessa questão. Outro fator importante, é a falta de armas adequadas. Considerações finais. Embora não falte vontade para os ucranianos retomarem o seu território que foi ocupado pelos russos, essa notícia de que a Ucrânia pode fazer uma investida com um milhão de soldados, isso parece mais um discurso político do que algo realmente possível. Porém nós do canal falando de guerra não podemos cravar nada, apesar de todas essas dificuldades citadas, nada impede que os ucranianos tentem essa contra-ofensiva. Mas as dificuldades citadas, podem ser um grande e desafiador obstáculo para o esforço de guerra ucraniano. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, a Ucrânia realmente tentará a sorte ou não passa de bravatas de seus governantes? Deixe a sua opinião a respeito. Se inscreva no canal para você não perder mais nada. Quer ganhar um PIX de R$ 500? Então clique no primeiro link da descrição e saiba mais. Até o próximo vídeo.